Quando é só por fator patogênico externo e ele ainda está numa camada muito superficial do nosso corpo, quando o problema é superficial, eu posso fazer, por exemplo, uma ventosa terapia em pontos específicos que vai aliviar os sintomas da gripe ou do resfriado e tentar expulsar esse fator patogênico externo que ainda se encontra na superfície do corpo. Depois da ventosa terapia, eu posso fazer uma auriculoterapia, colocando cristais ou sementes na orelha, que também vai melhorar bastante os sintomas. E quando eu identifico que o resfriado é por vento frio, indico para fazer em casa os chás, aqueles chás que as vovós faziam para os netos ou para os filhos. Os chás de origem quente, de canela, gengibre, alho ou cebola. Esses chás vão fazer o equilíbrio da temperatura e trazer uma sensação de bem-estar, fazendo a pessoa se recuperar mais rápido. Só uma observação. Quando você fala um chá de origem quente, a gente não está falando aqui da temperatura do chá, né? Isso mesmo. Isso que ele é frio. Isso que eu queria falar. É isso que eu queria falar. Para observar bem, né? Porque o chá, é a origem do chá. A origem quente do chá. É o chá de gengibre. O gengibre é quente, né? O chá de alho, ele é quente. O alho é quente. A cebola, o próprio limão, né? O chá de limão com alho, ele é bem quente. E vai fazer esse equilíbrio da temperatura. E ainda mais quando a gente está falando de criança, né? É muito importante deixar isso claro. Porque vai ser muito difícil, dependendo da criança, dar algum chá quente para ela, né? Criança, geralmente, não toma nada quente. Então, essa observação é muito importante aí para as mamães para entender a diferença do quente, temperatura e quente, origem do chá. Isso, quando é para criança, a gente indica fazer um chá bem fraquinho, tá? Porque quando é para adulto, a gente pode fazer mais forte, né? Um chá de alho, por exemplo, com cebola e limão, pode ser um pouco mais forte. Para criança, não. É tudo bem sutil, tudo bem mais fraquinho.